E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui para eu apresentar para vocês o controle da Astro, que é o C40. É um controle compatível com Playstation 4 e PC, que promete entregar alguns diferenciais para o jogador, beleza? Então, essa aqui é a caixinha do C40 aqui, pesada, dá para sentir que o controle é robusto e eu sei que ele é, porque eu venho usando um já há quase um mês. Esse aqui é o segundo exemplar que eu recebo e eu separei esse aqui justamente para o unboxing da Astro. Recentemente eu mostrei para vocês aqui no canal o unboxing de um fone de ouvido, de um headset, para ser mais específico, que é o A40. O controle é o C40. E vamos lá, para eu abrir a caixinha eu preciso tirar aqui os lacres. Eu estou bem empolgado para mostrar esse controle para vocês, porque ele é bem diferente. Ele tem uma característica que eu nunca tinha experimentado em um controle de Playstation 4. Daqui a pouquinho eu já trago as informações e mostro para vocês aqui na prática. Mas enfim, tiramos. Então a embalagem fica para um lado e o controle em si e todo o resto do outro, beleza? Então isso aqui acho que vale a pena a gente mostrar, porque a Astro tem embalagens bastante caprichadas. Vale a pena a gente mostrar isso com calma. Inclusive, se puderem aproveitar o momento para deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu super agradeço. Ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. E vamos nessa. Eu acho que para abrir eu tenho que simplesmente puxar de lado aqui. Nisso a gente já tem os avisos costumeiros de tipo garantia manual do controle e tal. Não vou focar nisso, eu quero mostrar realmente o controle para vocês. Uma coisa bem bacana é que o controle vem com essa embalagem aqui, uma caixinha própria para você poder transportar com segurança. Esse controle é preparado para quem obviamente leva os games um pouco mais a sério. Ninguém vai gastar a grana que isso aqui custa se não joga com seriedade. No Brasil eu vejo um controle desse custando mais do que mil reais, porque aqui fora ele chega a custar o preço de um console. Então imagina no Brasil. Mas enfim, vamos abrir aqui e vocês podem já ver o controle. Esse aqui é um controle, como eu disse para vocês, ele é bem robusto. Ele é um controle consideravelmente pesado. E ele é bem confortável de usar, porque o material dele, eu não sei exatamente o que é, mas ele tem tipo um emborrachado, a textura dele é bem gostosa e prende bem na mão. Eu achei isso bem confortável, tá? E aí a gente tem de auxílio na parte de trás do controle, eu não sei o quão fácil vai ser de focar isso aqui, mas nós temos aqui um botão e aqui outro. Então nós temos esses botões adicionais, que a gente pode alocar, por exemplo, num jogo de tiro em primeira pessoa para pular e usar a facada, sabe? Que são coisas que a gente precisa usar com bastante velocidade, então facilita bem. Ao invés de você deslocar a mão do analógico para poder pular, você pode simplesmente pular aqui. Vale bastante a pena esse controle em função disso. Uma coisa bem bacana também é que para o R2 e para o L2 a gente pode colocar um freio que faz com que o movimento diminua e nisso a gente consegue ter mais velocidade. É só acionar aqui atrás, a gente diminui o curso do R2 e do L2. Dessa forma facilita bem a vida de quem usa R2 e L2 para mirar e atirar, tá bom? Te dá mais velocidade. O direcional digital desse controle aqui é bem bacana também, na minha opinião ele funciona muito bem, é bem preciso. E ele tem o touchpad costumeiro do Playstation 4, tá? Esse controle aqui tem mais dois setups que eu queria mostrar para vocês. Então a gente pode jogar no modo Wi-Fi ou cabeado. E a gente pode também fazer dois perfis de jogador. Esses perfis a gente pode editar através do computador, beleza? E dá para usar isso aqui para jogar games de PC. Agora, qual que é o grande diferencial desse controle aqui? Eu vou só mostrar para vocês também que, obviamente, o controle vem com um cabo. Isso aqui é um cabo tradicional USB. Ele é USB de um lado e do outro é o próprio USB que o Playstation 4 mesmo usa para carregar controle. Eu sempre confundo o nome de qual USB esse aqui é, porque tem vários USBs, né? Mas enfim, para a gente poder jogar no Wi-Fi, no caso acho que é Bluetooth, né? A gente tem que usar este pequeno adaptador aqui. E eu imagino que a gente tenha que usar isso aqui, porque para ser um Wi-Fi puro, tem que ser controle oficial da Sony. Quando é um controle aprovado, mas não produzido pela própria Sony, só pode ser cabeado. No caso, a gente está cabeando, entre aspas, através desse adaptador e ele comunica com o Wi-Fi aqui com o controle. Eu acho que é via Bluetooth. Agora, temos aqui, eu vou mostrar eu tirando isso daqui, vocês vão ver. Temos alguns direcionais analógicos aqui, extras, tudo com o objetivo de você, jogador, chegar no setup mais confortável para você, para você render mais. E tem uma chavinha também, essa chavinha aqui, é uma chavinha sextavada, tipo uma chave Allen que fala, né? Então, o que eu vou fazer? Não sei o quão bem vocês vão conseguir ver isso aqui, porque são coisas pequenas. Mas eu vou desparafusar o painel frontal aqui do controle, tá? A gente vai, desparafuso o painel frontal. Com cuidado, beleza. Desparafusou o painel frontal, você consegue remover o painel, beleza? Então, vocês podem ver aqui, obviamente, os botões X, triângulo, quadrado, círculo, não dá para a gente tirar do lugar. Não tem porque você mexer naqueles botões. Mas para que serve a remoção do painel frontal? Para você poder trocar aonde você deixa o analógico e o direcional digital, certo? Então, você pode jogar com o layout do controle do Xbox. Eu vou, então, alinhar. A gente tem que alinhar direitinho. Tem uma marcação. Isso vocês não vão conseguir ver, eu não vou conseguir focar para vocês verem com calma. Mas existe uma marcação que indica a posição correta, tá bom? Eu coloquei na posição correta aqui. Eu vou realinhar o painel frontal. Isso é super fácil de fazer, como vocês podem ver. Estou fazendo na hora, em vídeo aqui, para vocês, no improviso. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. A única coisa é que eles recomendam que você prenda o painel frontal de volta em cruz. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, eu deixei o layout do controle de Playstation 4 naquilo que a galera de Xbox One costuma usar. Eu, particularmente, não tenho grande preferência de deixar o analógico aqui ou aqui. Mas, para padronizar os controles aqui em casa, eu estou usando esse padrão aqui do Xbox. E, meu, esse controle é bem confortável, ele é bem robusto, ele tem botões extras. E, cara, a única coisa que eu diria, e eu... Bom, deixa eu mostrar para vocês que dá para fazer isso também. Vamos lá. Isso aqui é o que mais dá aflição de fazer. Dá para você trocar o tipo de analógico. Então, eu estou trocando de um baixo, côncavo, para um alto, convexo. Deixa eu prender direitinho. Desalinhar aqui. Beleza? Então, tem esse lance aqui também. Eu usava no passado o Control Freak. Isso aqui tira a necessidade de eu usar o Control Freak. E aí, o que eu diria? Tem a questão de você se adaptar, porque, obviamente, a resistência do analógico de um controle assim, vai ser, provavelmente, um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado. Mas, como eu falei, você está acostumado à questão de costume. Eu lembro quando eu jogava no Playstation 3, Call of Duty, e eu comecei a jogar no Xbox 360. Tive que me adaptar, mas é adaptação. Eu acho que é um controle bem bacana. Ele é bem robusto. Muito bem construído. Durável. Os botões são muito bem feitos. O layout é bastante confortável. Vale a pena investir a grana que isso aqui custa? Não sei. Depende de quanto dinheiro você tem, depende do quanto que você quer investir. Cada caso é um caso. No meu caso, eu ia comprar esse controle, consegui conversar com a Astro e recebi o meu gratuitamente. Mas, se eles não me mandassem, eu estava disposto a comprar. Então, não sei. Acho que isso esclarece bastante coisa, né? Que, tipo, eu compraria. E eu só recomendo coisas que, de fato, eu compraria. Então, enfim. Esse é o C40 da Astro. Controle bastante diferenciado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham curtido esse unboxing. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. Eu agradeço. Ajuda muito o meu canal. Quem quiser pode conferir. Na descrição vai ter link para como virar membro ou membrinho do canal. Link para download do Bilômetro. Meu comparador de preços, que também aplica cupons de desconto. Ajuda vocês a economizar dinheiro online. É gratuito. E tem link para a minha loja também, onde vendo camisetas e futuramente outros produtos. BRKSedu.store ou o link na descrição. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.